Ninguém abre uma loja para ter prejuízo e quando você faz um anúncio, você precisa saber se deu resultado ou não. Para saber isso, é preciso que você tenha acesso a relatórios que mostrem exatamente os números daquilo que você investiu. E é isso que eu quero mostrar para você hoje. Esse é um cliente aqui da cidade de Rolândia que anunciou com o objetivo de levar as pessoas a o procurarem através do WhatsApp. E aqui eu mostro para vocês o resultado que ele teve com baixo investimento. Ele investiu um valor de R$100 e conseguiu obter o total de 556 cliques, o link que leva a pessoa direto para o WhatsApp dele. Aqui a gente consegue ter uma noção do número de cliques únicos, o número de cliques em qualquer parte do anúncio. Aqui a gente consegue ter uma informação mais detalhada dos dias em que tiveram maior número de pessoas alcançadas e o maior número de cliques de pessoas. Número de cliques por idade até o momento ele investiu R$176,81 e obteve até agora nesses três meses 987 cliques. Então foram quase mil pessoas que entraram em contato com ele através do WhatsApp com investimento que não chega a R$200. E esse é um dos anúncios, é o anúncio do Martelinho de Ouro, eu vou rodar. Sabe aquele amassado no carro que te incomoda toda vez que você bate o olho? Pare de sofrer e a gente loga o serviço de Martelinho de Ouro para tirar esse amassado sem pintura, massa ou lixa em poucos minutos. Quer saber mais? Clique no link e chame o especialista no WhatsApp. Então nós vamos até a sua loja, eu faço a gravação, crio o anúncio para você, quer criar uma campanha exclusiva para você e ter acesso a todas essas métricas e obter o mesmo resultado que o Lava Rápido da Praça, entre em contato com a gente, me chame no WhatsApp, clique no link dessa publicação e eu vou agendar uma reunião contigo sem compromisso nenhum. Então, vamos lá.